Em Xinguara, o governador do Pará, Hélder Barbalho, entregou 400 casas do programa Minha Casa Minha Vida para pessoas de baixa renda. Também inaugurou uma agência do Ban Pará, um investimento de 350 mil reais. Ainda no município do sul paraense, o governador fez a entrega de 47 cheques moradia com valor total de quase 300 mil reais. Já em Orem, foram entregues 41 cheques moradia no valor total de mais de 250 mil reais. Nós estamos absolutamente focados com o intuito de garantir que o Ban Pará possa estar presente nos 144 municípios. E com esta entrega, se vão 14 agências entregues em nossa administração, projetando o ano de 2020 em que estejamos cada vez mais oferecendo serviços, seja para o servidor público, seja para o comércio, para a indústria, para o agronegócio, para todos os cidadãos e cidadãs desse Estado.